Tudo bem? Gente, olha que coisa mais linda que eu tenho aqui, ó Pra falar dela pra vocês, gente Ai, que coisa maravilhosa que é isso aqui, gente É um privilégio, gente Você cultivar e ter uma lindeza dessa No seu cultivo Sida e suas orquídeas na varanda Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Que hoje eu vou mostrar só flores grandes pra vocês Coisa mais linda Olha o tamanho dessa flor, gente O tamanho da minha mão, ó Que coisa linda, hein Olha aí pra vocês verem, ó Que labelo Perfeito Tem um perfume bem gostoso Amarrei ela nesse tronco aqui de madeira, ó Vocês vão me perguntar assim, ó Que madeira é essa? Bem amarrada Bem amarrada mesmo Gente, isso aqui é um tronco de madeira Que tinha jogado lá no sítio Assim, coisa de antigamente Isso aqui era feita seca lá Olha os furos aí, ó Aí eu rachei ele Me falaram que isso aqui é uma madeira Ela é uma madeira bem vermelha Me falaram que é aroeira Essa madeira Olha ali a raizinha subindo, ó Tá precisando de um adubinho Mas já temo que eu não coloco um bocachinho aqui E olha pra vocês, ó Ela sempre tá florindo, ó Olha o sinal de floração, ó Sempre florindo, ó Essa daqui, ó Secou a espata Não vem floração Mas olha Que perfeito, hein Linda demais, né gente? Gente, vou mostrar a minha chia linda Vou mostrar A minha Aquela guachupé lá Parecido com a A pastoral rosa Vou mostrar uma ciampinha aqui Vai assistir no vídeo aí, gente Que vocês vão ver Coisa linda, maravilhosa A chia linda É outra orquídea Que não pode faltar aí No seu cultivo Vocês vão me perguntar assim, ó Qual é o adubo que vocês usam? Que você usa? Gente, eu tô usando adubo foliar Ultimamente eu tô usando O nutriórico O nutriórico é um adubo bem composto Você usando o nutriórico O pessoal diz que você não precisa usar nenhum outro Mas eu sempre tô complementando com o bocacho Quando dá tempo Vou fazer uma trocinha de bocacho E vou colocar aqui, ó Bem aqui Mas olha A orquídea tá muito bem Tá sendo cultivada no sombrinho de 70% Pra quem gosta e quer saber Ela leva bastante luminosidade, gente Olha aí Uma orquídea que dura a floração Essa aqui, ó Que coisa linda, hein Olha lá, ela é crispa Não, ela é crispa? Não É uma chambúrquia Essa é uma chambúrquia Tem mais de mês que essa orquídea tá florida, gente Mais de mês Essa daqui também, ó Faz muito tempo que tá aqui florida, ó Lindíssima Achei a linha, tá lá em cima Mas eu vou avisar de ser ela Gente, tô com uma destina aqui, ó Abertinha Tem mais uma espada aqui vindo botõezinhos, ó Que linda, ó Olha Uma plantinha muito linda, hein Vermelhinha De porte menor, né Mas é muito linda Pessoal, essa aqui é a Turandote Guaxupé A orquídea Muito parecida com a Pastoral Rosca O pessoal até engana aí Muita gente Fala que é a Pastoral Rosca Mas não é Olha, eu já mostrei Já tem vídeo dela aí no canal Que eu já mostrei ela florida esse ano Pra vocês Em poucos dias E Contei a história dela E hoje ela tá florida de novo, ó Com duas flores Linda Maravilhosa E gente Que coisinha mais linda, ó Isso aqui é um cruzamento de Espatogotes Deixa eu ver Ó É um cruzamento de faios Aquela orquídea terrestre Com calante Viu, ó Faios calante E olha que coisinha mais linda Olha que cor maravilhosa, gente Olha Não é linda, gente? Olha Que show Faz dias que tá florida também Olha, veja, tá bem pequenininho, ó Deve ser a primeira floração É por isso É por isso que ela deu poucas flores Mas isso aqui, ó Dá É de ácido Enorme Florida lindamente Floresce lindamente, gente Eita, gente Mas tem tanto aqui de abrindo aqui Nossa Que coisa mais linda, hein? Tem caixa ali abrindo Quando abrir, vou mostrar pra vocês Falar quem é Tem o amarelinho aqui, ó Abrindo Que coisinha linda Olha lá Outro caixa de botões E olha aqui, ó A Cian Pink Faz dias que a Cian Pink tá florida Tá até passando a floração Mas é uma flor enorme, ó Olha aí pra vocês verem O tamanho que tá É uma flor enorme, enorme, enorme Olha Cian Pink essa, pessoal Linda demais Pessoal, faz dias que ela tá florida Já tá passando, ó Mas olha aqui pra vocês verem, ó O tamanho dessa flor, gente, ó Tá duas Olha Que tamanho, gente Olha Coisa linda E olha o vegetal dela, ó Olha a folha dela, gente A orquídea em si Já é linda Olha Deixa eu baixar aqui Olha, gente Como que é o vegetal dela Os bobinhos bem gordinhos E olha a folha, pessoal Olha a folha Que jeito que é, ó Bem larga Bem gordo Olha Viram? Que Que coisinha linda, ó Parece mosquitinho, ó Que lindo Olha aí Isso aqui é um cílio amarelo É só isso que tá escrito Mas ele é bem miudinho, gente Ele parece um mosquitinho De lindo Que lindo Pessoal Dá uma olhada Nesta Orquídea, gente, ó Ela floreia esses dias ali Eu mostrei pra vocês, ó E agora, ó Já veio, ó Com duas flores Olha Que labelo, gente Olha Que perfeição, hein Olha Olha o tamanho da flor, gente Olha Gente E o cheiro, gente E o perfume Olha É de fazer qualquer um suspirar, hein Que tão cheirosa que é E olha aí O cultivo dela, ó Tá aqui, ó Olha as raízes novas saindo Essa espada aqui Aqui foi Floriu aqui, ó Esses dias, ó Essa espada secou Não deu flor Essa deu Duas Tá num vaso assim, ó Olha pra vocês verem, ó Olha 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 aqui Tá com duas frentes, já Linda, hein Ela tá muito pesada, gente Mas é muito pesada mesmo Olha aí pra vocês verem O tamanho Da folha Da chia lim Linda, gente Olha Essa planta aqui, ó Então aqui Nossa Isso aqui é o sonho, gente Muita gente Tem muita gente que fala assim Ah, eu matei minha chia lim Dizem Que chia lim Não gosta de muita água Eu rego As minhas plantas E ela tá na chuva, viu Tá no sombrito de 70% Eu rego as minhas plantas Assim, quando tá No calorão Duas vezes por semana, gente Agora Nesse frio Tô regando menos Aí vocês passam mais Eu jogo água nela Como eu rego as outras, pessoal E ela não morreu Graças a Deus Que ela não morreu Mas pra ter uma torceira De orquídea assim, gente Ela demorou pra florir, gente Quando chegou aqui no meu cultivo Ela veio pequena Ela demorou pra se adaptar Ela foi crescendo E agora já tem Eu acho que é uns dois ou três anos Que ela tá florindo Todo ano Porque Ela é linda demais, gente Muito linda O substrato dela, gente É o substrato que eu gosto de fazer Aqui pras minhas capiléas Eu coloco Pedra brita Casca de pinos Carvãozinho Picado Pouquinho, gente É um pouquinho De cada coisa E coloco Alguns fios Assim de De esfagno Picado No meio, gente Pra dar um pouquinho Mais de umidade Pra aquele substrato Que é seco Que aquele substrato assim Ou então você coloca Ou então eu coloco Carro de telha Aquele substrato Você rega Vai regando A sua orquídea vai Tem que regar Bem regada as plantas Pra orquídea poder Absorver Porque ele é um substrato Que você rega A água Passa E logo seca Não fica Encharcado Portanto Que tem Quando chove muito Semana inteira aqui Minhas orquídeas Levem água Por semana toda E não morre Gente Não morre Então você Passa aí pra frente Esse cultivo aqui Que esse é o meu cultivo Que eu gosto De compartilhar Com vocês Curtindo Essa belezinha aí Não se esqueça Se inscrever no canal Compartilhar aí O cultivo Da Da Xialim Pra que mais pessoas Conseguem cultivar Um beijo No coração Fiquem todos Com Deus Amo vocês Tchau 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 Tchau